Rede Economia O que era bom ficou ainda maior Mais economia, mais prêmios Açúcar Caramelas, R$ 2,47 Café também, R$ 5,99 Biscoito Maisina Piraqui, R$ 2,99 Meu Menu, Perdigão, serve 4 e pague 3 A unidade, sai por R$ 3,97 E tem mais economia Salsicha Perdigão, R$ 8,99 Margarina Cleibon, R$ 2,89 Iogurte Grego Fibor, R$ 1,89 Kit Palmolive, R$ 12,98 Rede Economia, tudo pra você economizar mais O que é isso?